Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nós estamos aqui hoje com o Théo, o nosso cão investidor. Você já deve ter visto ele por aí nos stories. E hoje ele veio aqui porque ele é o nosso cão mascote investidor. Mas, né, Théo desce, porque se você chamasse doleta era melhor. Mas o Théo não tá dando muito investimento. Mas o que a gente veio falar aqui no vídeo de hoje? A gente veio falar algo que me perguntam muito, algo que vocês são muito curiosos e algo que vocês querem saber pra saber em qual empresa investir. Viemos trazer qual a empresa que vale mais a pena você ter na sua carteira com dados, fatos, Magazine Luiza ou Via Varejo. Mas antes a gente vai pedir o seu like. Por quê? Porque você é uma pessoa autoastral, você é uma pessoa que quer voar, voa Brasil. Vamos pedir também pra você compartilhar com seus amigos, no grupo aí da família, grupo da faculdade, enfim, esse vídeo. E, pessoal, ativa o sininho, vem junto com a gente pra você receber novos vídeos aqui no nosso canal. Certo, Catochinho? Vamos voar! Menininho de ouro. Roda o VT. Meus amores, seguinte, deixei aqui pra vocês um link embaixo com o meu manual do investidor, um livro digital pra você que me pergunta como começar a investir, você que quer saber mais sobre investimentos. Não perde tempo, não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. Está aqui no link. É gratuito pra você aprender mais. Certo? Vamos lá. Magazine Luiza ou Via Varejo? Uma coisa muito importante, pessoal, é a gente falar as diferenças que tem nessas empresas, né? Carol, como assim? Mas as duas empresas não são do setor varejo? Vamos lá. A Magazine Luiza, gente, é uma empresa que a gente fala que é de tecnologia, né? Ela é parecida com a Alibaba, com a Amazon. É uma empresa, sim, muito consolidada. A Via Varejo, ela está no setor de varejo, mas ela tem as vendas aí mais de 70% através de lojas físicas. Outra coisa, pessoal, é entender em qual estágio a empresa está, né? Porque não é justo a gente falar que elas estejam no mesmo estágio. A Magazine Luiza, gente, ela está se consolidando, ela já está na fase aí, ela inova muito, ela tem muita tecnologia. Então ela já está numa fase que ela está se consolidando, tem bastante caixa, né? Nessa crise, está mostrando que está inovando com a tecnologia o tempo todo. Já a Via Varejo, gente, ela vem aí de um turnaround, né? Ela estava começando a se recuperar com uma nova gestão da família Klein. Então elas estão em estágios diferentes. Não seria justo a gente falar que elas estão no mesmo estágio. A Magazine Luiza, ela já vem apresentando bons resultados, né? Ela tem um bom caixa, ela está preocupada em inovar, em continuar tendo lucros, ela já apresenta lucros. Fez aquisições aí da Netshoes, ela já está ganhando, ela tem caixa e ela tem uma expectativa, sim, de lucrar cada vez mais. Já a Via Varejo, gente, ela vem aí de uma recuperação, né? Ela vinha de uma recuperação, estava num período de turnaround, aí a gente teve agora a pandemia, o fechamento aí das lojas, do varejo, enfim. Então a Via Varejo, ela vem se recuperando, né? Ela vem preocupada em se recuperar para gerar lucro. Então são situações diferentes. Pessoal, mesmo com a crise que a gente está tendo hoje do varejo, sim, que todos os setores sentiram, inclusive a Magazine Luiza, a Magazine Luiza de janeiro para cá, ela teve uma valorização aí em média, até a data de hoje, em média de 16%. Já a Via Varejo de janeiro para cá, ela teve uma desvalorização aí de 10% na bolsa. E nessa pandemia, pessoal, ambas tiveram impacto e ambas caíram. A Magazine Luiza chegou a cair aí 50% e a Via Varejo, pessoal, no momento que ela estava se recuperando, no momento bom com a pandemia, ela chegou a cair 70%. Ambas já se recuperaram, mas a Magazine Luiza teve uma recuperação, com certeza, mais rápida. Nessa crise, é muito importante que a empresa tenha caixa, né? Para se manter e para se recuperar. E tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu citei 5 empresas que têm caixa para se recuperar aí na crise, inclusive, dentre essas 5 empresas, está a Magazine Luiza. E nessa crise, pessoal, a gente sabe, né, Catochinho? Quem tem caixa, consegue se manter e superar a crise, né? E a Magazine Luiza e a Via Varejo, elas têm uma grande diferença, que é o caixa, né, pessoal? A empresa que tem caixa agora, que é a X-King, é a empresa que consegue se manter, consegue superar. A Magazine Luiza e a Via Varejo, elas têm uma grande diferença de caixa. Se você olhar o lucro, o endividamento, elas são diferentes. Só para você aí entender quanto que a Magazine Luiza tem de caixa. Quanto que a Magazine Luiza tem de caixa? 4,7 bilhões de reais. 4,7 bilhões de reais. Está facinho esse dinheiro, não é, Catoch? Ah, é muito dinheiro. E desde que ela fez um follow-on aí na data de novembro de 2019, é isso, André? Isso. Qual que foi a data? 8 de 11 de 2019. Nossa, estamos estudando, viu? Fique esperto. Desde a data que ela fez o follow-on, gente, a Magazine Luiza, ela já tinha caixa e aí ela foi ganhando mais e mais e mais dinheiro, foi aumentando caixa. Um dado importante, pessoal, de se olhar, é a liquidez corrente. E a Magazine Luiza, ela tem 1.6. Ou seja, mesmo com a pandemia, se ela parar, se ela der um stop, ela tem 60% de caixa a mais para se recuperar aí durante 12 meses. A Magazine Luiza, gente, é uma empresa enorme. Ela não vai quebrar, ela tem sustentabilidade sim, tem caixa. Como eu falei, quem tem caixa agora, as empresas que tem caixa, ficam aí mais tranquilas, mais relax. Então, a nossa querida Luiza Trajano, ela está, ó, ela está tranquila. Agora, a gente vai falar um pouco da Via Varejo, que também tem caixa. Quanto que a Via Varejo tem de caixa? 1.3 bilhões de reais. Tá facinho conseguir esse dinheiro, hein, Catocha? 1.3 bilhões. Muito vídeo, vou ter que editar. Só que a Via Varejo, pessoal, ela tem uma liquidez corrente aí de 0.79. Então, o que acontece? Para honrar os compromissos dela aí durante os 12 meses, o caixa dela, né, o endividamento e o caixa já não são iguais aí da Magazine Luiza. Para chegar, para cumprir os compromissos aí de 12 meses, a Via Varejo tem o quê? 79% do caixa dela. Ela não chega nenhum. E a Magazine Luiza tem mais que um. Então, gente, vocês têm que ver bem esse dado também para avaliar as duas empresas. E tem um detalhe, né, pessoal, a gente é muito otimista, mas esses dados são aí de dezembro de 2019, antes de começar a pandemia, antes de ter essa crise. E agora, a situação, ela pode piorar. Então, gente, resumindo, né, a pandemia veio, claro que afetou as duas empresas, mas a Magazine Luiza é uma empresa que tem caixa, é uma empresa que vem crescendo, né, ela sempre inova, ela é muito tecnológica e ela tem maior liquidez. Já a Via Varejo, ela vinha se recuperando, ela vinha começando a crescer novamente e aí veio essa crise. Então, ficou complicado. Eu vou falar dados importantes nesse vídeo das duas empresas, Magazine Luiza e Via Varejo, mas eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, um e-book que é gratuito da Levante Investimentos. Eles que estudam aí mais de 24 horas, são excelentes profissionais e eles fizeram esse e-book para você, ó, no Vasco, gratuito. Como será que você escolhe uma ação, né, tão importante? A gente vai deixar aqui no link, é só você clicar, é gratuito. O que é importante saber, gente, a Via Varejo, ela começou a reabrir, mais ou menos, pelo dia 24 de abril, é a reabrir as lojas físicas e melhorar, né, as vendas, uma chance de lucro, através do quê? Do e-commerce e do WhatsApp. Outro dado importante da Via Varejo é que no dia 27 de abril, ela comprou uma empresa, uma startup no setor aí de tecnologia logística. E só nesse dia, porque ela quer fortalecer, ela quer criar mais oportunidades de venda. E nesse dia, as ações subiram 18%. Outro detalhe, gente, foi dia 28 de abril, que o CEO da Via Varejo, Roberto, coloca aí o sobrenome dele, porque eu não sei falar, me desculpe, é difícil, é um sobrenome complicado. Anunciou que a Via Varejo, dia 28, ela tava, sim, reabrindo as lojas físicas, forçando o e-commerce e tava vendendo aí 80% do que ela vendia antes da pandemia. E isso fez com que as ações no mesmo dia subissem 20% na Bolsa. E também, gente, mais um dado importante é que em abril, a Via Varejo, ela subiu em média 74%. E é por isso que vocês me perguntam muito, Magazine Luiza, Via Varejo, e a gente veio trazer os dados pra você aí decidir, estudar a empresa e saber qual empresa você investiria. E aí agora a gente vai falar da Magalu, né, gente? Voltando à Magazine Luiza, o que aconteceu nessa pandemia? Como a gente falou, a Magazine Luiza é uma empresa já de tecnologia, então ela foi muito beneficiada porque ela tem uma plataforma digital muito eficiente, então ela fez muita venda online. Ela tá sempre buscando inovação, então a Magalu, porque ela tem essa plataforma digital, ela consegue aí vender online tranquilamente. Só pra vocês terem uma ideia, gente, a Magazine Luiza, há umas 4 semanas atrás, ela lançou uma plataforma que chama Parceiro da Magalu. Só em poucos dias, isso pra micro e pequenos empresários. E em poucos dias, gente, a Magazine Luiza conseguiu aí a inscrição de 10 mil varejistas nessa plataforma e de cliente, mais de 100 mil clientes. Ou seja, ela conseguiu inovar e conseguiu fazer uma maneira de abraçar esses micro empresários, né, e também os clientes. E aí vem a pergunta-chave que muitos de vocês me falam. Qual é a melhor empresa pra investir? Magalu, né, a Magazine Luiza ou a Via Varejo? E aí, pessoal, é importante entender que elas estão em momentos diferentes, né, a Magazine Luiza já se estruturou, tem caixa, uma empresa que tá aí mostrando, tá se consolidando, e a Via Varejo, ela vinha de uma recuperação, mas também mostrou que sabe fazer caixa. É importante também a gente falar da Via Varejo, que na Black Friday, só em um dia, ela conseguiu vender mais de 1 bilhão de reais, em um dia. E, gente, ela foi transparente, ela esclareceu quando teve aquele caso da fraude contábil, e o mercado olhou isso com bons olhos. E aí muita gente me pergunta, Carol, pode ter as duas empresas aí na carteira? Na minha opinião, não é uma recomendação? Pode. Mas, na minha opinião, é muito importante a gente ver se na nossa carteira a gente não tá muito exposto a um setor e também tomar cuidado pra não se expor a empresas que tem grande risco, que é o caso aí da Via Varejo, né, amores? Então tem que tomar cuidado e sempre estudar muito bem as empresas. Quem me acompanha aqui sabe que eu estou postando no meu Telegram diariamente aí as compras que eu venho fazendo de ações. Então, gente, o link tá aqui embaixo, entra lá no Telegram, é muito legal, gratuito, né? Você vai ter informações exclusivas, de ações exclusivas, o que eu tô comprando? Será que eu comprei Magalu? Será que eu comprei Via Varejo? Quem me acompanha aqui sabe, coloquei o link pra vocês, é só acessar, e agora você vai se responder. Qual empresa você prefere? Qual empresa você investiria? Magalu ou Via Varejo? Comenta aqui embaixo com a gente, se você tem alguma na carteira, e comenta aqui embaixo também qual você prefere. Tá bom, gente? A gente vai superar, fiquem tranquilos, essa fase vai passar, a gente tá junto. Contem comigo, um beijo de luz, fiquem com Deus e voa Brasil!